Chama Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela gosta a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada dessa amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama no swing, vai! Chama que é vibe top, papai! Chama! Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou